Saudações e delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Peu Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje é Alanius Tester aqui com vocês. Exatamente, rapaz, Alanius do time de QA da NRS, porque nós temos que falar aqui, rapaz, desse novo projeto que tá dando o que falar aí, que estamos ansiosos pra poder saber o que que é. De acordo com o que a gente tá vendo aqui, coisas que nós vamos mostrar pra vocês hoje, esse anúncio pode estar próximo de acontecer, quem sabe aí numa TGA da vida, como temos especulado aqui nos vídeos. Então, deixa o likezão aí se você está curioso, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não ver a notificação dos próximos vídeos e também notícias sobre esse projeto delicioso da Netherrealms aí, que, se Deus quiser, saberemos em breve qual é. E não se esqueçam da Brasil Game Show 2022, que acontece já nesta semana, a partir do dia 6 e vai até o dia 12. Nós do Melu estaremos lá todos os dias pra poder dar um abraço em você, querido inscrito, e vai ser muito legal, cara. Em breve teremos novidades sobre o evento aqui no canal e no nosso site, que é o meialua.net. Convido vocês aí a conhecer também. Então, vamos lá, meu querido Alanios. Deixa eu trocar nossa tela pra gente poder começar a conversar sobre coisas relacionadas aqui a esse projeto da Netherrealms, que ainda estamos aí esperando por novidades. Só pra poder dar uma relembrada de alguns pontos aqui. Primeiramente, nós estamos aqui num tweet que a gente mostrou num vídeo passado do Randy Savage falando com o Ed Boon, né? Perguntando pra ele naquele Perguntas e Respostas que ele abria, que ele abriu na semana passada pra galera. Onde ele manda aqui, falando, tipo, perguntando. Ed Boon, nós vamos ver alguma coisa da Netherrealm no próximo ano? E aí o Ed Boon fala que ele não pode divulgar. É uma excelente pergunta e tudo. Mas ele não poderia falar nada pra não gerar algum tipo de especulação e até mesmo má interpretação e que ele ia jogar o cara fora. Se ele falasse alguma coisa a respeito disso. Vocês entenderam, né? Que ele não quis deixar o cara desanimado com o negócio ou interpretar alguma coisa de forma errada. Depois disso, Alane, só trazendo mais um tweet aqui pra poder contextualizar a galera. Nós tivemos o famigerado aqui, onde o Anthony aqui no tweet pergunta pra ele, né? O que que eles têm aí em seguida? O que que eles vão trazer pra nós e tudo mais? E o Ed Boon dá aquela resposta cabulosa falando que eles têm mais de uma panela no fogão. Passado isso, alguns dias depois, nós tivemos aí um tweet de um cara que é pro player da Netherrealm, entendeu? Ele joga jogos da Netherrealm, ele fala isso no perfil dele, inclusive, que a gente vai mostrar pra vocês. E ele, Alane, postou esta imagem aqui no tweet dele. Inclusive, deixa eu só agradecer de antemão nosso querido Douglas DMX, que marcou a gente aqui nessa publicação pra gente poder ver esse tweet do LordeVNoodles, que foi o cara que postou esta foto com o logo da Netherrealm. Ele está em um local aqui, podemos ver paredes com esse logo. E aí ele simplesmente diz, é hora de testar o jogo, de jogar o game. A gente tá querendo tanto saber aí qual é. E a gente tá esperando o TGA pra ver se isso acontece definitivamente. Aqui, no perfil dele, Alane, a gente pode ver que ele diz, ele é um deus do Robin. Então, provavelmente, ele joga Injustice. Ele fala que ele é um jogador da Netherrealm de Montreal. São duas informações valiosas que ele passa no perfil dele aqui. Ou seja, a Netherrealm, ela tem esse costume, né, Alane, de pegar alguns players ali muito conceituados em seus jogos, que sempre focam nos games deles, pra poder testar esse game antes de ser anunciado, antes de uma beta, qualquer coisa do tipo, pra eles darem já o feedback de algumas coisas que podem não estar legais, pra eles poderem conseguir arrumar antes desse jogo ser disponibilizado de alguma forma pro público. E esse cara é um dos que está lá testando essa parada. Agora, a pergunta que fica é, Alane, que projeto será que esse cara tá testando? Esse indício aqui de deus do Robin, será que é alguma coisa, mano? Então, pra mim, é algum indicativo, sim, de que ele provavelmente tá jogando uma nova versão de Alien vs Predador. Exatamente, cara, com certeza. Tem Jason, Fred Kruger, tudo lá no mês, vocês podem ter certeza disso, né? Por que a gente trouxe pra vocês os outros tweets do nosso querido Ed Boon aqui? Principalmente o que tem ali as duas panelas no fogão. Ou seja, é um indicativo de que eles estão trabalhando, sim, em mais de um projeto no momento. Inclusive, o Alane levantou uma ideia muito foda de que eles poderiam anunciar pra gente, não só um, mas uma gama de projetos que eles estão trabalhando, que vão ser lançados em períodos diferentes, tal qual a Ubisoft fez com Assassin's Creed, que eles anunciaram Mirage, Red, Jade, Ruby, Safira, tudo, entendeu? Eles mostraram todas as pedras preciosas pra gente ali, e pode ser que a Netherrealm esteja fazendo algo nesse sentido. Obviamente, é uma especulação da nossa parte, seria muito legal se fosse isso, mas pensando que eles estão com mais de uma panela no fogão, talvez ele tenha ido lá pra poder testar o Injustice da vida, não podemos descartar essa possibilidade. Assim como ele pode estar testando o Mortal Kombat também, não sabemos. Ou apenas um dos jogos que vai chegar primeiro, caso eles anunciem mais de um projeto, a gente falou que não acreditamos que eles possam lançar esses dois de uma vez só, mas apenas um, e existe a possibilidade de que ele esteja testando este um agora. Só não sabemos exatamente qual. Até acredito que ele possa estar falando, né, indo testar o jogo, porque ele não pode necessariamente falar qual jogo, e se é só um ou mais. Não, sem dúvida, porque ele tá com certeza sob contrato de embargo, de não poder revelar nada, confidencialidade no caso ali, né, senão ele toma uma multa astronômica, né, Alain? É, exatamente. Então você pensa assim, tipo, o cara, ele é o Robin God, e aí ele vai lá, né, tira uma foto na Warner falando que tá indo testar o jogo. Embora não esteja escrito, né, o que ele pode alegar na corte em defesa própria, isso é muito indício de, tipo, ó, Injustice. Mas, até mesmo com uma forma de se manter seguro, ele pode colocar o jogo exatamente pra direcionar a gente pra um outro lugar, né, e aí os caras que cuidam de tudo isso e tal vão olhar e falar, não, ele falou o jogo, né, ele tá aqui testando o Mortal Kombat, ele é o Robin God, ninguém vai... Beleza, ele tá safe. Ou então, não, ele veio aqui, testou o Mortal Kombat, testou o Injustice, tá jogando o jogo da Marvel, por exemplo, entendeu? E se a gente vê isso daqui, Alanis, um pouco mais abaixo, ó, a data que ele testou isso, que ele postou essa foto na real, foi no dia 30 de setembro, cara, isso foi bem recente. E só trazendo uma fala do Ed Boon recente também nas redes sociais, ele respondeu um desses caras aqui que perguntaram coisas pra ele, aquelas perguntas e respostas que ele abriu no Twitter, né, esses tempos, falando que eles não estavam preparados ainda pra poder mostrar esse projeto, né, que não seria tão logo uma coisa do gênero que ele comenta. O que eu me lembro é que ele não estava preparado, porém, até a TGA tem um chãozinho ainda, mano, tem dois meses e meio pra eles poderem trabalhar nesse novo jogo aí, num trailer, alguma coisa do gênero, pra poder mostrar. Então, com base nisso daqui, principalmente desse cara, dele tá testando esse jogo já, e levando em consideração que a gente ainda tem mais ou menos uns dois meses até o The Game Awards, é bem provável, não vamos dizer 100%, claro, né, não podemos fazer isso, que o TGA seja um palco propício pra eles finalmente mostrar essa bagaça pra gente, porque senão ninguém estaria testando esse negócio agora. Eu ainda vou colocar uma minhoca na cabeça aqui, Caio, né, deixar uma pulga atrás das nossas orelhas, de modo geral. Ele pode estar colocando essa foto agora, mas não é necessariamente algo que ele tá fazendo dia 30, tá ligado? É mesmo, verdade. É, ele pode estar postando essa foto agora de algo que ele fez mês passado, no começo do mês passado, né, no caso. Ele pode ter feito no final de agosto, começo de setembro, e tá postando agora, entendeu? É, os caras passaram instruções pra ele, tipo assim, ó, você tá testando essa parada aqui, mas você pode pelo menos postar uma fotinha que você esteve nos nossos estúdios a partir do dia 30. Por quê? Porque pode ser que esteja próximo do lançamento, e é interessante criar um hype. Sim. O que a gente pode fazer é ficar de olho pra ver as postagens ao redor aqui, porque o Ed Boon começou, e aí depois veio ele, né, se eu tô certo foi mais ou menos essa ordem. Se esse hype tá começando, né, a galera já tá começando a colocar na mídia de novo, isso é de interesse da equipe de marketing, a panela tá no fogo, e eles não querem deixar queimar. Por eles terem cancelado o suporte ao Mortal Kombat 11, ter interrompido o crossplay no beta, e dane-se, esse projeto, ou esses projetos, estão exigindo muito da equipe. Então, a gente não pode ter divisão, a gente quer todo mundo focado nisso aqui, deixa isso daí pra lá, a galera tá jogando e tal, e segue a vida sim. Particularmente, com base nesse raciocínio, espero algo grande, porque eles têm que ter uma justificativa muito boa pro que eles fizeram. Exatamente, cara. Então, com tudo isso daí, agora nós queremos saber de você, querido inscrito que tá assistindo aí agora, o que vocês acham disso, cara? O que vocês acham desse tweet do cara aqui? De tudo isso que a gente falou, vocês compartilham dessa mesma ideia, vocês têm uma ideia um pouco diferente do que pode ser isso daqui, sabe? A gente quer muito saber agora a opinião de cada um de vocês, pessoal. Deixa aqui embaixo, na seção de comentários, o que vocês pensam a respeito disso, se vocês acham que vai acontecer na TGA mesmo esse anúncio. E, novamente, cara, não se esqueçam aí de deixar o seu likezão, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Vamos ficando por aqui, um beijo pra todos vocês, até mais, e... Vamos! Vamos! Tchau!